A nossa equipe está apurando toda e qualquer informação e novidade sobre esse caso. Nossa equipe esteve lá mais cedo e aconteceu da seguinte maneira. Policiais militares do 7º Batalhão foram acionados com essa... Uma pessoa passou ali do lado, ali próximo à roda ferroviária, perto ali do viaduto Ayrton Senna, às margens da Épia, e sentiu um mau cheiro. E essa pessoa conseguiu olhar ali meio de... na fresta, né? Dessa... não é nem um barraco, né? A pessoa morava numa situação... estava literalmente na situação de rua e acionou a polícia militar. A polícia militar preservou o local até a chegada da perícia e aí foi constatado realmente a morte de uma mulher de 49 anos, a Adriana dos Santos Leite. Ela foi morta aproximadamente 5 a 8 dias. E olha só, Brunoso, ela tem sinais de estrangulamento. A gente acompanhou todo o trabalho ali da perícia. Ela estava com as calças arriadas no momento que a gente estava ali. O que há a suspeita dela ter sido abusada antes de morrer? Ainda não se confirmou todos os detalhes e novidades. Nós teremos logo mais a qualquer momento. Inclusive, eu posso voltar aqui na programação, aqui no Def Alerta ou no Jornal Local, trazendo novidades sobre esse caso. Mas está aí, uma mulher de 49 anos, ela já estava em estágio avançado de decomposição, já escura, inchada, com um odor muito forte, muito forte mesmo. Nossa equipe teve até uma certa dificuldade de fazer esses registros aí. E a perícia ainda está lá no local. Isso é lá no Cruzeiro Velho, nas margens da EPE, a próxima roda ferroviária. E aconteceu há cerca de 5 a 8 dias. Como eu disse, um transeunte estava ali no local, passou pelas proximidades, acionou a polícia militar, achou estranho o mau cheiro ali. E agora a perícia realiza esse trabalho. E logo, logo nós traremos mais informação. Estou em contato direto aqui com o delegado Douglas Fernandes, da terceira delegacia. E a qualquer momento nós trazemos mais informações sobre esse provável homicídio ocorrido ali no Cruzeiro Velho, Brunoso.